E a medida provisória que será publicada na próxima segunda-feira pelo governo do Estado promete uma redução de até 51 centavos no preço do diesel vendido nas bombas. O Estado passa a ter a menor tributação sobre o combustível no Brasil. O anúncio da antecipação da incorporação do desconto de 46 centavos por litro de diesel na base de cálculo do ICMS foi feito na tarde desta sexta-feira. Nas bombas o motorista poderá encontrar até 51 centavos de redução no preço do combustível. O que a gente está fazendo é olhando o preço de pauta. A gente tem um preço de pauta, a gente divulga periodicamente para o CONFAES. O que a gente está fazendo é pegando o nosso preço de pauta e aplicando essa redução de 46 centavos no preço de pauta. Então a gente como um preço de pauta menor, o preço base, quando a gente aplica os 12% que já é o menor, a gente vai ter esse menor recolhimento de ICMS. Hoje o Espírito Santo arrecada por mês 36 milhões de reais com a venda do combustível. Com a medida, o Estado perde cerca de 5 milhões em recolhimento dos impostos, uma redução que, segundo Paulo Artung, deverá ser compensada. Pelos números que nós temos do Brasil hoje, nós vamos para a prática da menor pauta de valor do diesel no nosso país. Como é que a gente pode recuperar? Aumentando a comercialização. Se a gente tem um diesel mais barato na região, nós podemos ampliar a comercialização. Aquele caminhão que vem da Bahia, passa direto por aqui sem abastecer, vai poder, indo para o Rio de Janeiro, vai poder abastecer. É muito importante, né, numa cadeia que tem 84% de sua renda de imposto e de Petrobras, de insumo, são atitudes como essa que conseguem fazer mudar o preço na bomba. Outra medida adotada pelo governo para facilitar o controle dos preços dos combustíveis é a antecipação da implantação da nota fiscal eletrônica. A medida proporciona melhorias no processo de controle fiscal, auxiliando o intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos. Por que isso é importante? Porque é através dessa nota fiscal que alimenta a base de dados do menor preço. E a gente, a partir de 1º de julho, todos os postos vão estar na base e a gente vai conseguir analisar o preço do combustível, né, do diesel, a evolução dele e a variação entre os postos. O governo federal também havia anunciado a redução de 46 centavos no litro do diesel, mas hoje pela manhã não foi o que encontramos nos postos. Muitos postos da Grande Vitória ainda estão com as bombas de óleo diesel secas. Os que possuem combustível como este, na orla de Camburi, na capital, o preço não está com o desconto de 46 centavos, que foi determinado pelo governo federal como parte do acordo feito com os caminhoneiros para tentar o fim da greve da categoria. Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o repasse no desconto do óleo diesel aos consumidores começou a valer a partir de hoje. Os postos de combustíveis que descumprirem a determinação poderão ser multados em até 9,4 milhões de reais. A fiscalização do desconto no combustível em todo o país vai ficar por conta dos PROCONs. Pela regulamentação da medida provisória, os postos terão que conceder desconto de 46 centavos no preço do óleo diesel referente ao valor que foi cobrado pelos estabelecimentos no dia 21 de maio. Segundo a diretora-presidente do PROCON, existe a possibilidade dos postos terem que afixar placas informando o preço antigo e com o desconto. Esses últimos ajustes quanto à afixação do valor praticado em 21 de maio, que foi a data inicial do movimento grevista dos caminhoneiros, isso ainda está sendo acertado no termo de cooperação técnica que está sendo assinado hoje. De qualquer forma, uma coisa já está definida, que o preço final praticado ao consumidor no valor do óleo diesel deve ser 45 centavos menos. É isso que cabe à fiscalização de todos os PROCONs estaduais verificar. Para os sindipostos, o desconto integral de 46 centavos ainda não pode ser repassado aos consumidores. Segundo este diretor do sindicato, o óleo diesel está saindo das refinarias com desconto, mas o biodiesel, que corresponde a 10% da composição do combustível, ainda não. Na prática, significa uma redução em torno de 40 centavos, visto que do produto final, apenas 90% é composto de diesel e 10% de biodiesel, o qual não sofreu variação negativa até o momento. Nós queremos sensibilizar os ampliados que, à medida que tiverem reposição de produto, tiverem essa redução efetivamente praticada da distribuidora para o posto, que eles acompanhem e levem isso até a sociedade como consumidor final. O desconto deve ser concedido pelos postos no período de 30 dias. Para os sindipostos, o congelamento de preços foi compreendido como uma medida necessária. Nós entendemos que, no momento que 84% do custo final do produto são impostos e o próprio produto, nós entendemos que é possível manter essa redução, se respeitada as outras partes da cadeia, que é Petrobras, Governo Estadual e Federal e as distribuidoras. Os quiosqueiros das praias de Itapuã e Itaparica, em Vila Velha, vão entrar com um recurso contra a decisão da Justiça Federal, que determinou a demolição de quiosques da orla. Eles também publicaram um abaixo-assinado na internet, pedindo a ajuda da população. Já faz 30 anos que o Paulo ganha vida administrando um quiosque à beira da praia, em Itaparica, Vila Velha. Ele afirma que foi justamente o movimento proporcionado pelos comerciantes na orla que trouxe investimento para a região. Quando eu comecei aqui, comecei numa barraca de madeira ainda. Tínhamos uma média de 258 barracas. Uma coladinha na outra. Do lado de lá não havia nenhum edifício, algumas casinhas só isoladas e mato. E realmente realçou a praia. Com isso, começou a atrair o investimento imobiliário para cá. No último dia 18 de maio, a Justiça Federal determinou a demolição e desocupação de 46 quiosques, localizados nas praias de Itapuã e Itaparica. O processo, que já se arrasta desde 2008 na Justiça, teria sido motivado pela ilegalidade das construções executadas em área pública, já que a faixa de areia é de preservação permanente e pertence à União. Isso é uma área federal de lazer público. E tal como assim, ela tem que ser gerida. Tem que ser gerida em função de quem vem do banhista, de quem aproveita o lazer público na areia. A Justiça hoje, ela está atendendo a determinação de um pedido do SPU. Só que tem que o SPU não administra os quiosques mais. Quem administra é a Prefeitura de Vila Velha. A Associação dos Proprietários de Quiosques das Praias de Itaparica e Itapuã afirma que vai entrar com recurso para tentar suspender a decisão. Um abaixo-assinado também foi publicado em um site na internet há cerca de três dias. Até o meio da tarde desta sexta-feira, a página já contava com quase 2.500 assinaturas. O propósito é levantar a população em defesa dessa praia, que não é nossa, não é do quiosqueiro, é a praia do povo. Levantar a opinião pública, levantar as autoridades que também deveriam estar se manifestando. Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que não está de acordo com a retirada dos quiosques. Na próxima semana, a Procuradoria-Geral do município deve entrar com uma ação na Justiça Federal na tentativa de reavaliar a sentença. A administração do município alegou ainda ter interesse na reurbanização da orla. Marcos é presidente da Associação dos Condomínios da região, diz que caminha pela orla todos os dias e teme que sem os estabelecimentos o local fique abandonado. Se tirar esses quiosques daqui, isso aqui vai ficar um lugar abandonado, mas muito abandonado mesmo, como no final da nossa praia, lá não existe quiosques e as pessoas têm receio de andar lá e de ser assaltado, como os muitos já foram. Essa é a primeira vez que Caio vem à Vila Velha para curtir um dia na praia. Ele e os amigos são de São Paulo e estão hospedados em Vitória, explorando as belezas do estado ao longo do feriado. Para o publicitário, a estrutura oferecida pelos quiosques foi um diferencial na escolha do passeio. Muito bom, a gente gostou, parece bastante com as praias de São Paulo, que a gente costuma frequentar, principalmente essa estrutura de quiosques e tal, que facilita bastante para o turista que vem sem cadeira de praia, sem guarda-sol e pode encontrar um quiosque com toda a comodidade que ele oferece. A égua que caiu dentro de uma casa em Vila Velha na noite de ontem precisou ser sacrificada. O animal perdeu os movimentos das pernas e não tinha chance de se recuperar. As telhas destruídas pela queda do animal já foram substituídas. O animal andava pela rua e subiu no telhado, que não suportou o peso e quebrou. Isso aconteceu na noite desta quinta-feira, no bairro Prainha, em Vila Velha. Ninguém ficou ferido. Quem mora na casa são os pais da Marcela. A gente estava já deitado, né, pra poder descansar, escutamos um barulho. Aí subimos, corremos, chegando ali em cima, tinha uma égua. Caiu ali no telhado, só que ela ficou apoiada. Aí meu pai subiu com algumas pessoas, tentou tirar ela pra ela não se machucar, só que por ela se debater muito e o filhote dela tá ali rodando, ela ficou assustada e ela veio a cair aqui embaixo. Aí ela caiu aqui no chão, em cima do sofá que tava ali, a televisão estava ali, nós retiramos. E ela ficou agonizando aqui no chão, até 11 horas da noite foi onde meu pai ligamos pra todo mundo, corpo de bombeiro, eles falaram que não poderiam nos ajudar porque a prefeitura, o contrato com eles é das 9h às 5h da tarde, né? Então já tinha passado o horário e eles orientaram que vinha hoje cedo. Uma equipe da prefeitura de Vila Velha esteve no local para retirar o animal que quebrou a coluna e foi encaminhado para um abrigo na serra, onde recebe cuidados. Aqui paralisou a parte de baixo dela, agora as mãos, a cabeça, ela tava se mexendo ainda. Aí meu pai devagar foi segurando ela com algumas pessoas de jeitinho, ajeitou, botou ela lá fora, devagar rastou ela e botou no quintal do lado, que ela ainda permanecia viva, igual hoje, quando eles tiraram ela hoje, ela ainda estava viva. O animal caiu aqui nesta sala. Os pais da Marcela já estavam dormindo, quando de repente acordaram com um barulho. A égua ficou agarrada nas telhas por meia hora, mas de tanto se bater, caiu. Depois disso, eles colocaram uma lona para tampar um buraco. E no meio da madrugada, um cachorro caiu no mesmo lugar. Botamos uma lona ali em cima, quando deu 3h da manhã, me caiu um cachorro aqui dentro também. 3h da manhã, meu pai pegou e tirou o cachorro. Aí ele fechou, né, ali hoje, e a gente já estávamos providenciando para fechar, né? A gente só estava esperando entrar um mês para poder a gente botar o portão da garagem, porque eles passam entre os carros. A seguir, Hemocentro de Vitória vai abrir durante todo o feriado, inclusive no domingo. E ainda, no segundo dia dos Passos de Anchieta, os andarilhos se encantam com as paisagens do percurso. Os detalhes em instantes. Música 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 Música